Oi turma, cheguei para mostrar para vocês como é que você pode diversificar o seu trabalho economizando, fazendo um trabalho bonito e fácil, não é verdade? Vocês lembram deste passo a passo? Lembram deste passo a passo? Está vendo? Cada um de um tipo diferente com aproveitamento de tecido, sobra. Hoje não vai ser diferente, gente. Hoje eu vou fazer a mesma coisa. Vamos aproveitar, sobra de tecido. Aqueles tecidos que a gente compra, depois vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e fica aqueles pedacinhos que você não sabe o que fazer. Então, agora você já sabe, você vai fazer um lindo tapete. Vamos dar um beijinho agora no início. Beijinho rapidinho para a Vânia de Camusino, Ceará. A Laura de Ibi, Porã, Paraná. A Débora de Aparecida, São Paulo. E a Rosana de Alta Floresta, no Mato Grosso. Gente, beijo lindo no coração de vocês. Continue deixando aqui embaixo o que você quer beijinho, tá bom? No final do vídeo tem mais beijinhos para você. Cortei um brinde 78 por 38. Gente, olha só. Eu corto e depois eu meço, tá? Eu não faço nada calculado, não. Não fiz isso aqui. A primeira vez que eu vou fazer, vi essa padronagem e resolvi fazer essa passadeira, tá? Então, o que eu vou fazer? Cortei faixa de 5 centímetros de largura, tá? Vou cortar... Eu não sei quantas faixas vão dar aqui, só depois de pronto que eu vou poder contar, tá? Mas essa aqui tem 30 centímetros de comprimento. O que eu fiz com ela? Aqui eu já tenho o meio do meu tecido, ó. Tanto o meio pra lá, quanto o meio pra cá. Tá marcado aqui. Peguei o tecido, dobrei no meio, ó. E marquei uma ponta aqui de cada lado, tá? Ela tá marcada. Você pode ver aqui que ela tem um biquinho de cada lado. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu dobrei no meio e marquei aqui um pontinho de cada lado. Esse pontinho aqui do meio tem que estar junto com esse meio meu aqui. Gente, esse tecido tá emendado, tá? Mas se não tivesse emendado, você marcaria o meio, tá bom? Então, ó, aqui... E aqui nas pontas, em cima da linha, ó, pra você saber que está reto. Então, o que nós vamos fazer? Passar uma costura aqui, reta, em torno dele todinho, com tecido, gente, bem esticado. Nada de tecido franzido. Quem quiser, gente, pode fazer isso aqui na manta, tá? Corta a manta, faz a marcação do meio direitinho e vai costurar na manta. Eu tô fazendo esse trabalho aqui que é pra baratear, porque a manta encarece, tá? Então, eu tô fazendo direto no brin, sem forro, sem nada. Se quiser colocar um forro depois, pra não ficar aparecendo as costuras aqui, também pode. Tá? Mas é pra baratear bem o produto mesmo, ó. Então, aqui, ó, tá tudo certinho aqui. Vou passar uma costura aqui, não muito larga, gente. Não precisa passar um pé de máquina, tá bom? Vamos passar uma costura menor que um pé de máquina. Aqui em volta dele todinho. O que que eu fiz aqui, ó? Costurei, tá? Certinho, retinho. Cortei várias faixas, tá? Dupliquei as cores, que eu cortei e dupliquei as cores. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Vai ficar assim, intercalado. Vermelho, azul, verde, amarelo e azul, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Direito com direito. E vai abrir, tá? Direito com direito. Passar uma costura aqui. E abrir. Você tem que passar a ferro essas costuras. Porque senão vai ficar enrugado. Não tem manta aqui embaixo. Mesmo que tivesse a manta, teria que passar. Entendeu? Então, não deixe de passar. Colocou uma, vai no ferro e bate. Colocou a outra, vai no ferro e bate. Vocês vão ver que o trabalho de vocês vai ficar, ó. Mamão com açúcar. Tá certo? Então, vamos... Vou fazer isso, ó. Certinho aqui, ó. Direito com direito e passo. 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 Caso falte alguma faixa, eu corto uma outra faixa. Eu não sei se a distância vai dar, porque eu não tô afim de fazer cálculo. Tá? Se eu quisesse fazer na matemática aqui, eu faria a matemática e saberia quantas faixas eu vou usar. Mas eu não tenho saco pra isso. É, é, é. Ok? Então, vamos lá. Vou pregar. Vou pregar isso aqui e já mostro pra vocês como é que ficou esse babado aqui. Bem, turma. Ó. Prendi tudo. Como aqui fica torto, porque por mais que a gente tente colocar retinho, nunca fica retinho. Então, eu vim com a régua, ó. Nivelei aqui, porque aqui tá certinho. Nivelei a régua aqui, ó. Nivelei aqui, lá em cima. E passei uma linha aqui pra eu saber aonde que eu vou colocar a minha faixa aqui, ó. Direito com direito, ó. Tá vendo? Porque a partir dessa e dessa aqui, as outras são consequências. Ó. Aqui também tem uma linha que eu fiz, ó. Direito com direito. Vou puxar depois, ó. Vai ficar assim, ó. Viu? E vou intercalar aqui, ó. Preto, azul, marrom. Aí, preto de novo, azul e marrom. Caso não dê, gente, aí eu faço outra cor. Tá? Então, o que eu fizer nesse lado aqui, eu vou fazer nele aqui. Então, sempre assim, ó. Direito com direito. Ó. E puxa. Direito com direito. Ó. E vai, tá? Até chegar aqui em cima. Fez esse lado? Vai fazer esse lado aqui a mesma coisa, ó. Direito com direito. E vai virar. Tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like. Dá uma passadinha lá no meu Instagram. Se inscreve lá também. Tem também meu grupo no Facebook. Só chegar lá e pedir pra entrar, que eu concedo. Tá? E tem também meu WhatsApp. Quem quiser, tá tudo aí embaixo, ó. Escrito tudo aí embaixo. Os links todos. Telefone pra contato, pra molde, pra calculadora, pra tudo. Só acessar aí embaixo. Então, vou passar isso aqui na máquina e já mostro pra vocês. Aí, turma. Preguei. Refilei. Tá? Tirei o excesso, que sobrou, que não sobrou. Agora, eu posso optar por botar um forro. Olha como é que ficou o outro lado. Só cortar essas linhas aqui, ó. Ou você bota um forro. Ou você deixa assim e coloca apenas o viés. Tá? Aí, ó. A passadeira. Ela ficou com 60... 76 por 38. Já é? Aí, ó. Tudo com faixas de 5 centímetros. Espetáculo, né? Então, agora eu vou ver se eu vou colocar o forro. Ou se eu vou colocar o viés. Se eu vou colocar o viés pronto ou se eu vou fazer o viés. Tá? Surpresa pra vocês. Bem, fiz uma faixa com largura de 4 centímetros. Tá? Ó. Peguei vários pedacinhos, fui emendando. Como é que você faz essa emenda na diagonal, ó? Direito pra cima, ó. Direito pra cima, direito pra baixo, tá? Você vai passar uma costura aqui na diagonal, ó. Depois você abre, aqui, ó. Ó. Passei a costura. Aqui. Depois você abre, tá? E corta o excesso que tiver aqui e aqui. E fica essa... Esse acabamento assim. Ó. Tá? Nada de difícil. Quem quiser fazer reto, gente, pode fazer, ó. Junta um no outro aqui, passa e abre. Só vai ficar retinho assim, ó. Não vai ficar na diagonal assim, do jeito que tá. Depois abre as costuras. Gente, precisa abrir essas costuras aqui, tá? Bate ferro. Para de economizar luz, hein? Vamos lá. Vou colocar uma faixa, gente, ó. Aqui. Só que do lado do avesso para o direito. Ó. Direito com o fundo, ó. Deixa só um pedacinho aqui de nada. Você vai colocar aqui com o pezinho de máquina. Ó. A mesma coisa que você fizer desse lado aqui, você vai fazer do outro lado lá. Vamos lá. Aqui, ó. Mesmíssima coisa. Tá? Então, vou fazer esse lado aqui, esse lado aqui. E mostrar para vocês como é que vai ficar esse babado. Ó. Passei, tá? Agora o que eu vou fazer? Desvirar, ó. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Dou uma dobra. E a segunda dobra. Gente, eu fiz essa borda pequena. Você pode fazer essa borda maior, tá? Você pode fazer com 7 centímetros para ficar uma borda grande. Aí, ela vai entrar mais aqui, ó. E eu tô fazendo essa borda aqui pequena. Porque eu acho... Eu gosto mais. Então, o que você vai fazer? Vai prender tudo aqui. Ó. Tanto que você fizer desse lado, você vai fazer do outro lado. Ó. Vai passar aqui, ó. Ou uma costura reta, ou um zigue-zague. O que você achar melhor. Ó. Vai fazer desse lado. E aqui, desse lado. Aqui, a mesma coisa. Dá uma dobra. E vem. E passa a costura. Tá? Bem, turma, ó. Coloquei de um lado, ó. Tá? Coloquei do outro. Agora, nós vamos colocar aqui em cima. Só que aqui em cima... Aqui, você corta bem rentinho, tá? Nas beiradinhas. Corta bem rente. Porque agora, nós vamos fazer o acabamento. Você vai deixar, ó. Lado do avesso. Você vai deixar um pedaço sobrando pra lá. Um pedaço sobrando pra cá. Tá? Porque nós precisamos fazer o acabamento. Ó. Aqui. Um. E o outro pedaço aqui. Tá? Direito com o fundo do tapete. Tá? Aqui tá errado, ó. Ó. Direito com o fundo do tapete. Direito pra baixo. Você vai chegar aqui e vai passar a costura aqui reta. Tá bom? Porque depois nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou simular aqui pra vocês verem. Ó. Passei a costura aqui. Não passei? Vou fazer a mesma coisa. Eu dobrar pra cá. Ó. Virar aqui. Aqui que eu vou fazer o acabamento, ó. Vou virar pra cá. Virar pra dentro. Esse pedaço aqui, ó. Deixei até um pedaço curto demais, ó. E virar de novo. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Então você coloca tudo pra dentro, ó. Vira. Dobra uma vez. E dobra duas vezes, ó. O que você fizer aqui, você vai fazer do lado de lá. E a mesma coisa do lado de cá. Então daqui a pouco eu mostro prontinho pra vocês. Vamos ao final do vídeo. Ao final do trabalho. Mostrar o produto pra você. Aí do outro lado da telinha. Tá curioso, não tá? Pra saber como é que ficou. Já vou te mostrar. Antes vou mandar mais um beijinho. Porque vocês estão me pedindo muitos beijinhos. Então eu tenho que mandar beijinho pra vocês. Fico tão feliz. Ó. Vamos lá. A Nadir de Recife. A Gesilene de Abadiana. Goiás. A Maria Lúcia de São Bernardo dos Pinhais, Paraná. E a Sônia Silva de Floripa, Santa Catarina. Gente, beijo lindo pra vocês. Gente, olha só. Quem quiser saber qualquer coisa sobre o meu ateliê. Acessa aqui embaixo. Tem meu telefone. Tem minhas páginas de contato. E qualquer produto que vocês queiram. Acessa tudo aqui embaixo. Tudo aqui embaixo. Tudo aqui embaixo. Aqui, aqui, aqui. Aqui embaixo. Tá? E não deixa de me seguir lá no Instagram. Que eu tô esperando por você, hein? Lá no Instagram, hein? Arroba ateliê claudabelásio. Vem, vem, vem. Tem um grupo também no Facebook. Tem um grupo de WhatsApp. Tem um grupo de tudo que é jeito. Quer falar comigo? Então, acessa aqui embaixo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha. Olha meu viés. Como ficou meu viés. Tá vendo? Fácil, prático, econômico. Não tem que comprar viés. E fica, ó. Um acabamento perfeito. Tá vendo? Viu? Ó. Gostaram, não gostaram? Mais uma obra de arte. Quer botar o forro? Pra ele ficar mais resistente, mais durinho? Pode colocar. Quer colocar uma manta? Também pode colocar. Depois você coloca o forro. Tanto faz. Quer quiltar? Coloca a manta e depois faz um quilt. Também pode, gente. Quer bordar? Pode bordar também aqui, ó. Pode bordar. Você que sabe, usa sua cachorro, usa sua imaginação e vamos criar. Vamos criar, vamos criar, vamos criar. É isso aí. Gente, vou ficando por aqui. Um beijo lindo, lindo, lindo no coração de todos vocês. É, fui. Mas eu volto. Tchau.